Se você terminou agora e dá pra ver que você não vai bem Eu entendo a sua revolta, só que o mundo da voz Meu bem, quero te beijar sem compromisso Vai que te cause um arrepio bom, bem bom Sem força, sem pressão, só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo terapia Sei que você terminou agora e dá pra ver que você não vai bem Eu entendo a sua revolta, só que o mundo da voz Meu bem, quero te beijar sem compromisso Vai que te cause um arrepio bom, bem bom Sem força, sem pressão, só um pouco de mal intenção Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia Quem vai te curar? Eu, quem vai te cuidar? Eu, eu vou te tirar dessa agonia E nem vai lembrar que sofrer um dia O meu beijo é beijo terapia O meu beijo é beijo terapia Eu me entrego, eu faço de tudo Só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota Você ignora Já pedi desculpa sem ter culpa Feito um filar da puta batendo na sua porta E você não nota E você não nota Você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É difícil te amar e não poder te ter É difícil te amar e não poder te ter Eu me entrego, eu faço de tudo Só falto virar o mundo pra ver se a gente volta E você não nota E você não nota Você ignora Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você Ama eu como eu amo você É difícil te amar e não poder te ter É difícil te amar e não poder te ter É difícil te amar e não poder te ter Cinco da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Cinco da manhã e o dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correr O litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá te ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na maquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei, chorei, na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na maquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Nendes ou Santos Simples e apaixonado Meu parceiro Meu parceiro Era pra ser só uma noite combinado A gente se amaria agora, tchau, obrigado Mas alguém entendeu errado Você chegou como um que não quer nada Foi trazendo uma peça de roupa por vez Meu coração blindado pra cilada Fui deixando você entrar e eu nem dotei E a mesma cena se repete Mais uma vez Nós dois suados no sofá Depois de um atumê na casa toda Tiro sua roupa e beijo seus lábios até chegar na sua boca Nós dois suados no clima E ver você gemendo feito louca Minha mão boba Deslizando no seu corpo pra te deixar doida Eu vi o filme assistindo a gente a noite toda Era pra ser só uma noite combinado A gente se amaria agora, tchau, tchau, obrigado Mas alguém entendeu errado Você chegou como um que não quer nada Foi trazendo uma peça de roupa por vez Foi trazendo uma peça de roupa por vez Meu coração blindado pra cilada Foi deixando você entrar e eu nem dotei Que a mesma cena se repete Mais uma vez Nós dois suados no sofá Depois de um atumê na casa toda Tiro sua roupa Tiro sua roupa e beijo seus lábios até chegar na sua boca Nós dois suados no clima E ver você gemendo feito louca Minha mão boba Deslizando no seu corpo pra te deixar doida Nós dois suados no sofá Depois de um atumê na casa toda Tiro sua roupa Tiro sua roupa e beijo seus lábios até chegar na sua boca Nós dois suados no clima E ver você gemendo feito louca Minha mão boba Deslizando no seu corpo pra te deixar doida E o filme assistindo a gente a noite toda E o filme assistindo a gente a noite toda Me desculpe se eu te magoei Essa não foi a intenção Termina por rede social Não combina comigo não Só não tava com coragem pra te encarar Olhar pra sua boca e ser obrigado a te beijar Mas se eu te conheço bem Se vai me pedir pra ficar E se eu for aí Vai calar meu acabou com eu te amo Vai cancelar os meus planos E terminar nós dois te amando E se eu for aí Vai calar meu acabou com eu te amo Vai cancelar os meus planos E terminar nós dois te amando E se eu for aí Meu coração vai ceder Eu nunca vou terminar com você Me desculpe se eu te magoei Essa não foi a intenção Termina por rede social Não combina comigo não Só não tava com coragem pra te encarar Olhar pra sua boca e ser obrigado a te beijar Mas se eu te conheço bem Se vai me pedir pra ficar E se eu for aí Vai calar meu acabou com eu te amo Vai cancelar os meus planos E terminar nós dois te amando E se eu for aí Vai calar meu acabou com eu te amo Vai cancelar os meus planos E terminar nós dois te amando E se eu for aí Vai calar meu acabou com eu te amo Vai cancelar os meus planos E terminar nós dois te amando E terminar nós dois te amando E se eu for aí Meu coração vai ceder Eu nunca vou terminar com você Eu nunca vou terminar com você Eu nunca vou terminar com você Eu nunca vou imaginar com você E o parceiro velho, o manedão, o espadrão Fecha os olhos, tiro a roupa Só sua boca tem o mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal, bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém Que acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Sempre ele, meu patrão Da seu Ronaldinho na guitarra Fecha os olhos Tiro a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma O meu desejo Que me leva Até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo Meu desejo imortal O meu desejo imortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo imortal Eu me sinto mal Sucesso, meu patrão Sucesso, meu patrão Nem tudo é pra sempre E eu cansava de dizer Você seguiu sua vida E eu não parei de seguir você Esses seus status Machucou demais Você beijando o outro Tirou minha paz Achei que superei Mas vi que não Foi só efeito do algo Por a ilusão Mas espera aí Que tá vindo então Que eu tô ficando louco Ou tu tá me ligando Acho que vou desligar Ou eu vou atender Eu que sei que eu Eu que sei que eu falar E vou pra falar Quem tá me amar Que tá com saudade Da minha voz Que não me esqueceu Que ainda pensa em nós Que não me esqueceu Que ainda pensa em nós Chora Diz que tá arrependida Que só tá querendo Meu perdão O que me abandonou E a resposta é não E já tanquei a porta Do meu coração E tudo é pra sempre E eu cansava de dizer Você seguiu sua vida E eu não parei De seguir você Esses seus status Machucou demais Você beijando o outro Tirou minha paz Achei que superei Mas vi que não Foi só efeito do algo Por a ilusão Mas espera aí Que tá vindo então Que eu tô ficando louco Ou tu tá me ligando Acho que vou desligar Ou eu vou atender O que cê quer falar E vou pra falar Que ainda me ama Que tá com saudade Da minha voz Que não me esqueceu Que ainda pensa em nós Que não me esqueceu Que ainda pensa em nós Chora Diz que tá arrependida Que só tá querendo Meu perdão O que me abandonou E a resposta é não E já tranquei a porta Do meu coração Nem tudo é pra sim Faz tempo que teu colo não me acolhe Te procuro pra fazer amor Tu corre e esfriou Tô achando que tudo acabou Tô achando que tudo acabou Nossa cama pequena tá grande demais Uma moça estranha e qualquer rapaz Que não se ama mais E aí como é que faz? Segue o seu rumo Segue o seu rumo Eu vou seguir o meu Mas não vai pra frente Do jeito que tá Tô terminando pra não te enganar Tô terminando pra não te enganar Segue o seu rumo Eu vou seguir o meu Mas não vai pra frente Do jeito que tá Tô terminando pra não te enganar Tô terminando pra não te enganar Tô terminando pra não te enganar Te procuro pra fazer amor Tu corre e esfriou Tô achando que tudo acabou Nossa cama pequena tá grande demais Uma moça estranha e qualquer rapaz Que não se ama mais E aí como é que faz? Segue o seu rumo Eu vou seguir o meu Mas não vai pra frente Do jeito que tá Tô terminando pra não te enganar Tô terminando pra não te enganar Segue o seu rumo Eu vou seguir o meu Mas não vai pra frente Do jeito que tá Tô terminando pra não te enganar Tô terminando pra não te enganar Segue o seu rumo Eu vou seguir o meu Mas não vai pra frente do jeito que tá Tô terminando pra não te enganar Tô terminando pra não te enganar Quem disse que eu quero voltar Disse que eu tô com saudade Disse que eu tô sofrendo Tá mentindo Oh, quem me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não tranco mais, não Tô no controle da situação Mas se eu beber, viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O teu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo Viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo Aí eu bebo Aí eu vou O meu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo O que me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais, não Tu não controle da situação Tu não controle da situação Mas se eu beber, viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo Viro beber e corro pro teu colo Eu te odeio, vira eu te adoro O meu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo O meu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo O meu orgulho quase pega o beco Oh, bicho sem palavra eu me bebo Oh, bicho sem palavra eu me bebo Antes de tu ir postar, me bloqueio Tudo que fui inventar, me bloqueio E a praia não tem que desmentir Aqui, a tudo que se posta sobre mim Publicou que não quer mais meu bebo Que lavou a fronha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o mesmo dedo que digita vai é que digita bem Posta que não quer é meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer é meu beijo Posta que não quer é meu corpo Quando eu tiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo cê posta que não me ama Posta que não quer é meu bebo Que lavou a fronha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o mesmo dedo que digita vai é que digita bem Posta que não quer é meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer é meu toque Quando minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer é meu beijo Posta que não quer é meu beijo Posta que não quer é meu beijo Quando minha língua tiver na sua boca Posta que não quer é meu toque Quando minha mão tirar a sua roupa Posta que não quer é meu corpo Quando eu tiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo cê posta que não me ama Antes de tu ir posta, eu ir posta Olha se vai quebrar a tela do teu celular De tanto apertar e ligar e ligar e eu te recusar Meu coração era de vidro, tu quebrou Tentou juntar os cacos e cortou E pro teu azar, não tá mais aqui o besta que te amou Se prepara pra chorar Eu vou fazer uma live no meio da putaria Vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje meu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje meu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Olha se vai quebrar a tela do teu celular De tanto apertar e ligar e ligar e eu te recusar Meu coração era de vidro, tu quebrou Tentou juntar os cacos e cortou E pro teu azar, não tá mais aqui o besta que te amou Se prepara pra chorar Se prepara pra chorar Eu vou fazer uma live no meio da putaria Vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje meu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje meu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Vai ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje meu sofrimento vai ser virtual Foi bom tu ter me feito mal Eu vou fazer uma live no meio da putaria Vou ver minha boca na boca das bebezinhas Hoje meu sofrimento vai ser ritual Foi bom tu ter me feito mal Tô cansado de você saber a essência Nas minhas redes sociais É artigo 5x4, você tá sendo abusivo Eu tô sem saúde mental pra isso Poxa, eu te amo tanto Te quero tanto Tá esmagando tudo isso que eu sinto Já faz um mês que eu não sinto e pior Relacionamento abusivo Acorda de manhã Vestindo no Instagram Usar o Face também foi batido Desse relacionamento abusivo Relacionamento abusivo Acorda de manhã Vestindo no Instagram O Jornal Nacional tá passando Tudo que eu vivo Desse relacionamento abusivo Tô cansado de você saber a essência As minhas redes sociais As minhas redes sociais É artigo 5x4, você tá sendo abusivo Saúde mental pra isso Poxa, eu te amo tanto Te quero tanto Te quero tanto Tá esmagando Desse relacionamento abusivo Desse relacionamento abusivo Desse relacionamento abusivo Acorda de manhã, vestindo no Instagram No Jornal Nacional, tá passando tudo que eu vivo Nesse relacionamento abusivo Depois que ela me deixou, eu tô assim Iludindo todo mundo que gosta de mim Bijando outras bocas pela rua Mas troco todas elas só pra ter a sua Não é mentira, só você pra me tirar dessa vida Se você voltar pra mim, eu juro Que largo essa vida de vagabundo Largo essa vida de vagabundo Se você voltar pra mim, eu juro Que largo essa vida de vagabundo Largo essa vida de vagabundo Depois que ela me deixou Eu tô assim Iludindo todo mundo Que gosta de mim Beijando outras bocas pela rua Mas troco todas elas Só pra ter a sua Não é mentira Só você pra me tirar dessa vida Se você voltar pra mim Eu juro Que largo essa vida de vagabundo Largo essa vida de vagabundo Se você voltar pra mim Eu juro Que largo essa vida de vagabundo Largo essa vida de vagabundo Se você voltar pra mim Eu largo essa vida de vagabundo Largo essa vida de vagabundo Eu já estou Obrigado.